Caros alunos, vamos aqui para mais uma aula. Efetue as operações abaixo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Como eu tenho uma raiz quadrada vezes outra, o ínx é o mesmo quadrado, basta permanecer o mesmo ínx, raiz quadrada, e multiplicar 2 vezes 7. Então, raiz quadrada de 2 vezes 7, 14. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 14. Raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 2 é igual. Note que o ínx é o mesmo. Então, raiz quinta, multiplico 3 vezes 2, que é igual a raiz quinta de 3 vezes 2, 6. Está aqui, mais uma operação. Raiz quinta de 10 dividido por raiz quinta de 5 é igual. Note que o ínx é o mesmo. Então, raiz quinta de 10 dividido por 5. Então, eu tenho que raiz quinta de 10 dividido por 5 é 2. Raiz sétimo de 3 vezes raiz sétimo de 3 ao quadrado é igual. Tenho que índice 7, mantenho o índice 7 e multiplico aqui, 3 vezes 3 ao quadrado. Então, raiz sétimo de 3 vezes 3 ao quadrado, multiplicação de potência de mesma base, mantenho a base, somo os expoentes, 1 mais 2, 3. Então, 3 elevado ao cubo. Raiz sétimo de 5 elevado à sexta dividido por raiz sétimo de 5 ao quadrado é igual. Mesmo índice. Mantenho raiz sétimo. Coloco lá, 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado ao quadrado. Então, raiz sétimo de 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2, 4. 5 elevado a 4. Muito obrigado e até a próxima aula.